Essa unidade vai diminuir o tempo resposta e principalmente nos casos de acidente automobilístico, que a gente precisa fazer uma intervenção muito rápida. Nós, quanto mais próximo tivermos do local de ocorrência, muito melhor vai ser o atendimento. Muito feliz, né? A comunidade ia ser anos e anos. Então, hoje está sendo realizado e a comunidade, como eu sou de Passo do Lumiar, nós só temos que agradecer. Temos outras unidades abrindo, o Corpo de Bombeiros, é o sinal da presença do Estado, serviços públicos próximos das pessoas, para que com isso a gente possa garantir mais qualidade de vida para todos.